oi você vai de uma minta e você vai de uma naiva O que você tem que fazer com a luta? Você tem que fazer a luta? Você tem que fazer isso? Sim, mas você tem que fazer isso. Você pode fazer a luta em casa mesmo. Você tem que fazer isso mesmo? Não. Lobo 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 Se você não pediu Lobo Blob O que é que você tem que fazer? Sim, que é que você tem que fazer? Você tem que fazer? Não. de novo vai ou? vai querer outro uma grande alguma coisa é verkl 48 uma grande ui tchau Olheч二 Olheчен Olhec Olhec Morros Está PAIN Acho que é Thank you Olhec Morros Morros Vai, vai Enchou E ai meu irmão Não! Eu rio al rzeczy Marro e ingulana? Quê? Como eu tarjo para dar uma ilust camino Não! Eu recolo, Vitor� e serva nossa iletria Eitionezas em um cara Hã... E fazer mais bem esse trapasse Tomei mais. Quero fazer alguma coisa mais legal. Não vou não mexer. Não, não é a linha. Tomei e não. Como você está? Como você está? Não. Como você está? Não, você está. Não. Quando você está com você, você está com queira. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Bravo, meu amor! Como é o leitor? O leitor. Como é o leitor? O leitor. Como é o leitor? O leitor. O leitor. É o leitor. Aqui é o leitor. Seja animal que machucou na verdade. Seja animal que machucou. Seja animal que machucou na verdade Says, Seja animal que machucou costa cobrir eu não gostar de pedir a gente Nucera Nucera o mudo que é? que é que é que você mora com essa? Crepe Não é crepe, não é crepe Crepe Mico Vai virar uma camada Fica Fica Mico 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 . Falando para a mão. Acaboum. Quê é o seu estilo, o qual é a maisvidosa? O que você vê? Não, esse é o seu estilo. O que é lá? Não, a ver. O que é? Esse é o quê? O que é? Esse é, esse, esse é o meu caso. Esse é o meu coração. O que é? O que é? O que é? O que é, o que é? Quem você acha que é tia? Quem é tia que se torna? Essa é essa as figuras as figuras so assim lembra a outra a outra a outra bom um mール uma outra a outra dono bravo a melhor está tudo está está estou está Certo, Mélique. A criança é um campeão. Certo. Como você quer ver, Mélique? Vamos fazer uma caminhada Vamos fazer uma caminhada Lá é um caminhada Vamos fazer isso Vamos fazer uma caminhada Vamos fazer uma caminhada E depois Isso é bem Aqui está o chão, aqui está o chão, aqui está o chão. É isso aí. Bravão! Um abraço. Um abraço. Um abraço. Aqui está o chão. Como é que você vai fazer? Sim, o chão. Hummm Hummm